Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Tidysauro, se vocês estão assistindo a mais um vídeo aqui no canal Tidysauro, os vídeos, beleza? Então vamos nessa, vamos para o que ter essa para hoje, tá? Então é essa aqui em T, hoje estamos continuando com o Projeto Feta, temporada 2, vídeo, esse é o vídeo, vídeo 8, temporada 2, vídeo 8, tá? Então vamos nessa, vamos partir para o vídeo de hoje, tá? Essa aí, muito bem pessoas, então voltamos aqui com Caça Paráfras, que é essa, essa estrutura aqui, isso aqui, né? Livro, livro 6, ah, Caça Paráfras, faço livro 6, então vamos aqui, acho que vou tá, vou tá uns, uns aqui pra, É o melhor, opa, foi demais, quase, então estamos aqui com Caça Paráfras, chá, temperos, não sei se vai dar para vocês o direito, tá? Chá, chá, temperos, é, pouto, opa, calentula, camamina, camamina, é bom, canela, coentro, cogumelo, eucalipto, xinxen, urtenã, xasmim, louro, manchiricom, orecno, santalu, tererê, 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 Outro, xinxen, Nossa, achei a última, primeiro Outro, pouto, pouto, acho a primeira Camomila Mostra Mentro Calentula Canela, coentro Eucalypto 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 Shinseng Eucalypto Yucalypto Yucalypto Canela Shazmin Chutkin Ouro Quinto... Quinto... Manxericão Quinto... 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 Euclipto 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 Bem pessoas, muito obrigado por me assistir, muito obrigado por me acompanhar, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais, dúvidas, perguntas e sugestões, deixe que empate nos comentários, até o próximo vídeo e tchau.